Oi, sociedade! Como utilizar as cores ao seu favor na hora de montar os seus lookings? Eu tava esperando esse vídeo, eu mesma aqui, vou fazer. Estava ansiosa pra esse vídeo porque eu prometi muito pra você e toda vez eu esquecia. Porque assim, vão aparecendo outros assuntos... Hum, primeiro café do meu dia. Só que não, décimo segundo. Vão aparecendo assuntos que aí eu vou jogando pra frente e eu acabo esquecendo de trazer esse vídeo das cores. Cara, e é tão importante a comunicação das cores no seu look porque cor é sentimento, cara. Cor tem psicologia por trás, então faz todo sentido você entender sobre. O vídeo de hoje seria a tendência 2025 de verão. E aí eu troquei por esse pra não deixar passar porque eu acho muito importante. E agora, pra 2025, já dando um spoiler, a gente tem as cores voltando em evidência numa coisinha mais apastelada. Mas mais do que nunca vai dar pra usar a psicologia das cores ao seu favor. Mas uma coisa que eu acho interessante, assim, a gente conversar é que nós estamos numa era bem neutra da moda, né? Ai, todo mundo usando branquinho, neutro, aquela coisa monocromática que é bem bonita e eu adoro porque você fica com peças mais atemporais. Mas quando a gente fala de cores, não existe breguice pra cores, tá, gente? A cor está em tudo. Quando você abre os olhos, sai da sua casa, a cor está na natureza. Então é muito importante a gente lembrar o quanto cor traz felicidade, né? Como seria o mundo sem as cores. Então não tem essa, né? Porque estamos numa era mais neutral que você não possa usar cores. Pelo contrário, eu vou te mostrar a importância de você entender o quanto elas podem trazer uma comunicação diferente pro seu look. E pra isso você tem quatro caminhos. Quatro? Quatro caminhos. Acabei de olhar no meu caderno. O primeiro caminho é você utilizar a cor no seu look como ponto de destaque. Olha esse look que tá aparecendo aqui ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, aqui, não sei. Aqui na tela. Essa moça, ela usou a cor como um ponto de destaque e um ponto de destaque, assim, que ele tá bem presente. Ela colocou um sobretudo rosa choque lindo, por sinal. Então ela tem uma base toda neutra do look e ela trouxe ponto de destaque através de um sobretudo. É uma estratégia de elementos de styling muito forte e muito fácil de você construir. Principalmente você que é básica demais. Então, assim, a Ayla de CCK, eu queria ser menos básica. Cara, você não precisa mudar todo o seu armário, não. Você traz um ponto de cor no seu lookinho básico, sei lá, nem que seja um brinco. Hoje eu tô com uma pedra laranja. Que você já vai trazer essa intenção de ser menos basiquinha pro seu look sem muito esforço. Vou te mostrar outra opção. Olha essa moça. É claro que esse look, ele tá um pouco chocante. Talvez alguém vai falar, ai, que horror. Mas é pra vocês entenderem o por trás. Eu não achei feito, achei lindo, inclusive. Mas é que ela tem dois pontos de destaque. Tanto na bolsa, bolsa vermelha, quanto sapato. Inclusive, vermelho, eu acho que é uma das cores mais utilizadas pra ponto de destaque. O que eu quero que você pense? Que se você colocar mais que três pontos de destaque, pode ser que o seu look fique um pouco confuso. Não é isso. É que assim, às vezes, você tem aquela pessoa que já tem toda uma construção de imagem, um conhecimento de moda, já monta os looks há muitos anos, né? Provavelmente, se você é assim, você também tá aqui me assistindo, comenta aqui a sua afinidade com essa construção e montagem de looks. Então, essa pessoa tendo afinidade, o que é a afinidade? É o tempo de teste, cara. Quando você tá com uma pessoa, você conheceu o seu marido, lembra? Quando você conheceu ele, no primeiro dia você já não tinha toda a intimidade, confiança, afinidade. Isso vem com o tempo. Montagem de look é a mesma coisa. Então, se você está começando agora a ter looks intencionais, tenta trazer até três pontos de destaque. E é interessante que eles não tenham a mesma proporção agora no início. Então, um maior, um mediano, um menorzinho. Porque senão você pode errar no excesso, tá? Pega essa dica porque ela é muito boa. Olha esse look aqui também, que lindo. Olha essa bota invernizada, ponto de destaque. Da mesma forma. Esse aqui, ponto de destaque. Amei essa composição. Eu tenho um look básico, cara, mas eu venho e trago um escarpão laranja. Ele não é esperado aqui. Mas olha como a bolsa contrastou, porque ela deixou tudo dentro da mesma paleta de cores. Olha só a calça, rosa. Rosa é isso? Ou roxo? Rosa, né? Um look esportivo, descontraído, ao mesmo tempo está elegante e com ponto de destaque. Ela poderia ter sido apenas um, mais um dia da vida dela basiquinho. Mas não, ela trouxe um ponto de destaque. Olha isso, que lindo. Qual é o ponto de destaque aqui? O que você acha que é o ponto de destaque aqui nesse look? Se você olha, né? Como a bolsa, ela é um ponto de destaque, porque ela tá diferente da paleta do look. E ela é maior, você bate o olho e enxerga. Mas esse óculos também, cara, ele é um ponto de destaque, assim, plausível. Inclusive, esse óculos tá muito em alta, tá? Muito em alta. Eu amei. Essa daqui também, o look todo ao black. O que ela trouxe de ponto de destaque? A bolsa, o batom. Letícia! Batom pode ser ponto de destaque? É claro, amiga. O que você tem que tomar de cuidado, assim, né? Eu sou uma pessoa de alto contraste. Então, o meu... As cores de repetição, de harmonia, elas são... Como posso explicar isso em uma linguagem não construtora de imagem de estilo? Por exemplo, minha pele é muito branca, meu cabelo é muito preto, meu olho é muito preto. Então, eu tenho alto contraste, eu sou quase que um PIB. Quando eu trago um batonzão no look neutro, nossa, eu fico linda e maravilhosa. Por quê? Eu estou repetindo a minha beleza natural, que já é de contraste alto, entendeu? O que eu quero que você entenda? Se você não é de contraste alto, cuidado pra não trazer um destaque ruim. Como é que você descobre? Testa, tá? Testa. Passa ali, vê como você se sente, tira uma foto, vê se seu rosto não estoura muito, manda pra uma amiga. Mas sim, o batom é um ponto de destaque muito fácil de você criar. Então, às vezes, você tá assim, ó, vou te dar um exemplo. Você trabalha onde? De que que você trabalha? Deixa aqui nos comentários. Eu trabalho de influenciadora digital, sou blogueira do coração. Inclusive, se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou Letícia Cicato, influenciadora de moda, sou consultora de imagem e estilo, sou economista, hum, hum, do nada, né, amiga? Mas sou. E eu percebo que muitas mulheres estão aqui porque, de fato, esse canal é uma fonte de conteúdo gratuito onde transforma muitas mulheres que não sabiam nada de moda em mulheres intencionais. Eu também sou mentora do DSI, que é o meu curso online. Deixa eu te mostrar uma coisa, gente. Olha que lindo. Esse aqui é o meu curso online. Olha que lindo. Descubra sua intenção. Transforme sua história através da imagem em apenas oito semanas. Meu curso esgotou. Eu abri, esgotou, lotou. E aí ficamos dois meses construindo a intenção de imagem dessas meninas com módulos que já são gravados, com tudo que você pode imaginar, desde como descobrir a intenção até como fazer compras assertivas, como revitalizar o guarda-roupa, como usar os elementos de style, cores, linhas, tudo para disfarçar a barriga, disfarçar pontos que você não gosta do seu corpo. Enfim, ficamos dois meses com a OSA ao vivo, grupo de WhatsApp exclusivo. E agora eu vou abrir uma nova turma em breve. E eu sinto que você colocou como um método ano de que iria se cuidar mais, de que iria se priorizar e pensar em você. Então eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado, onde você vai se inscrever para receber em primeira mão todas as informações da minha próxima turma. Imagina você estudando comigo, eu sendo a sua mentora oficial e fazendo parte do DSI. As minhas alunas se apaixonaram. Se tiver aluna minha aqui, vai comentar no vídeo, tá? Oi, prof! Eu tenho certeza que você vai se apaixonar também, porque um curso como esse, eu nunca vi nada parecido. Mas tá, voltando. Então você se inscreve no canal, porque eu sei que muitas meninas assistem sem se inscrever, e aí não valida o meu trabalho, eu preciso que você valide o meu trabalho, e você me conta o que você faz, porque eu já te contei o que eu faço e já me apresentei. Aí suponhamos que você trabalhe numa empresa de advocacia, ser advogada. Então você precisa colocar um look mais formal, né? Muitas das vezes você usa um terninho, um blazer e tal, ou então uma camisa social e uma saia lápis, um exemplo, um escarpão. Aí, tá, você não pode, você pode, mas você não quer ter tanto destaque naquele dia no seu trabalho. Mas à noite você vai jantar com o seu marido, ou vai tomar um vinho com as suas amigas. O que você faz para dar um upgrade no seu look e criar um ponto de destaque? Um batom vermelho, amiga, que você vai no banheiro do trabalho, você vai no retrovisor do seu carro, do Uber, a selfie do telefone, não sei. Você passa um batom vermelho, ó, pá, e explosões de sentimento. Aí você faz uma selfie e me manda lá no direct, assim, ó, lê, peguei sua dica lá no seu canal do YouTube, estou me sentindo maravilhosa, porque meu foco é esse. Meu foco é que você se enxergue como a melhor versão, a melhor filha que Deus poderia ter, porque ele não escolhe os seus filhos. Não tem gente que vai se dar bem, gente que vai se dar mal. Você cria a sua rota nessa vida, nessa jornada maravilhosa que Deus criou. Então não aceite ser menos do que isso, tá? Você se sinta maravilhosa todos os dias e me conta, porque eu adoro saber. Então tá, esse é o primeiro caminho, ponto de destaque. Segundo caminho para utilizar as cores ao seu favor na sua produção de lookinhos. Estratégia de imagem. Você quer ser vista? Você quer utilizar a harmonia de repetição das cores... Nossa, você não vai ter nada que eu falar agora, mas eu vou explicar. Você quer usar a harmonia de repetição das cores da forma que Deus te fez ao seu favor? Pô, vem comigo que eu vou te ensinar. Olha só. O que é você utilizar a estratégia de imagem? Pera que eu não vou te mostrar nenhuma imagem agora. Imagine que você tem um evento, uma convenção de nutricionistas. Inventei, agora, hein? Uma convenção de blogueiras. Você tem um evento, um encontrinho com a lei de secar. Aí você sabe que nesse dia você quer ser vista, tipo assim, cara, eu não vou passar batido nesse evento. Vai ter um monte de gente, eu não vou passar batido nesse evento. O que as pessoas fazem? Ai, eu vou colocar um lookinho pretinho básico que não tem erro. A minha aqui não é básico que não tem erro. Eu, hein? Você veio aqui pra muito mais. Se você quer ser vista em um evento, seja ele corporativo ou não, que ele esteja lotado de pessoas e você se joga no quê? Num balde de tinta. Amiga, quando você traz cores pro seu look, você é vista. Como, por exemplo, esse look aqui. Não sei se você usaria esse look. Você usaria? Comenta aqui pra eu saber. Eu usaria super, achei lindíssimo, só esse cabelo que eu não gostei. Mas esse look está lindíssimo e ele é digno de ser lembrado. Como que essa mulher não vai ser vista num evento? Me fala. Não tem como. Não tem como, ela vai ser vista. Então você brincar com cores, com estratégia de imagem, olha esse look aqui também. Faz todo sentido, principalmente quando você quer ser vista. Olha esse. Temos três cores aqui. Não tem como ela passar batido. Aqui tem um outro ponto que eu vou te mostrar. Coloquei a imagem dessa moça, só pra eu lembrar de te mostrar isso. Às vezes você está num dia, TPM. Você tem sintoma de TPM? Porque eu tenho todos os sintomas que você pode imaginar. Coitado do meu marido. Aí você não está afim de passar maquiagem, cara. Nossa, não teve tempo, não está afim. Ai, está só um ranço. Só que você tem que sair de casa, né? Porque dinheiro não cai do céu. Aí o que você faz? Você usa a paleta de cores ao seu favor. O que é paleta de cores? Quando você faz colorimetria, por exemplo, pra descobrir sua cartela. Não é pra você só usar o que está na sua cartela. Se alguém te ensinou isso, corre dessa pessoa. É pra você utilizar o seu favor naqueles dias que você não está bem. Porque se você sabe que a repetição de cores está, por exemplo, dentro de uma cartela de inverno frio. Significa que quando você trouxer essas cores pra parte de cima, você vai esconder suas imperfeições. Então a sua olheira vai disfarçar. Esse bigodinho aqui, a sombra vai disfarçar. Você fica mais shiny. Então paleta de cores é pra você ficar mais shiny. Não é pra você usar só aquelas cores. Porque a gente passa maquiagem, tanto faz. Mas o método sazonal expandido é pra que você tenha liberdade. Não é pra que você fique presa. Então, por exemplo, a minha cor premium é o roxo. Roxo, vermelho. Quando eu estou sem maquiagem, eu sempre uso o roxo ou o vermelho. Mais vermelho que roxo, porque é o que eu tenho mais no meu armário. Aí esses dias eu tava indo pra algum lugar. E eu tava sem maquiagem. Aí uma seguidora minha comentou. Eu tenho certeza que o seu look é vermelho. E era. Eu tava com um conjunto que era um tomara que caia uma saia. E aí eu fui mostrar meu look e ela, bingo, porque quando eu tô sem maquiagem eu uso vermelho. Porque eu sei que vai me evidenciar. Olha isso aqui, gente. Olha essas cores. Eu achei ousado. Você usaria? Eu usaria super. Olha esse aqui também. Mesma estratégia, né? Às vezes ela é de um inverno frio. Ou alguma outra cartela que valorize o Lá Poderista sem maquiagem. Que ela estaria lindíssima. Então essa é a segunda ou a terceira, gente? Segunda estratégia. Terceira estratégia que você pode utilizar é a harmonia. O que é harmonia? Quero que você entenda aqui. Sabe quando você vai montar um look color box? Sei lá, um look colorido. Tipo dessa moça que tá aparecendo aqui na tela, esse roxo. É um look que está todo na mesma cor. Mas ele não está com harmonia. O que é que significa? Os tons estão diferentes. Tá errado? Não, mas não está harmônico. Isso aqui, por exemplo, é um look harmônico. Então se você é uma pessoa que tá se descobrindo nesse mundo das cores. Você trazer essa harmonia de intensidade da cor. Nessa mesma intensidade. Você vai criar uma imagem que ela é agradável aos olhos. E aí não pesa tanto. Entenda o que eu estou te falando. Não é errado você mudar a intensidade. Se fosse, eu estaria demitido da minha profissão. Porque eu uso direto. Mas essa harmonia é legal de se construir. Olha aqui. Tá vendo que tá na mesma intensidade. Então é um look monocromático na mesma intensidade. Olha aqui. Eles são tons mais escuros. Profundidades escuras. Mas eles estão na mesma. Não tem nada suave aqui. É tudo intenso. Deixa eu ver se tem mais pra você ver. Olha isso aqui. Você muda as cores. Mas você tá tudo com harmonia. Você bate o olho. O seu olho vai inteiro. Não tem nada que você olha que tá destacando. É um look perfeito. E harmônico. Esse aqui é a mesma coisa. Amei, inclusive, esse look. Deixa eu ver se tem mais. Ai, tem mais um que eu amo. Olha esse look, gente. Ai, aqui já entra. Ai, esse look é lindo, né? Eu amo esse azul. Eu amo esse azul e eu amo esse terroso. Olha a harmonia. Tá vendo que você bate o olho e fala. Nossa, como tudo casa. É isso. Que são coisas que, às vezes, a gente vê as outras pessoas, acha lindo, mas não entende o que tá acontecendo ali pra reproduzir. É isso, amiga. Harmonia. E aí, uma coisa pra te ajudar, é isso aqui, ó. Círculo cromático. Pra você entender como você pode brincar com as cores. Tem as cores que são complementares, que sempre uma que tá em frente à outra, elas são complementares. Esses dias eu fiz um vídeo, eu até troquei análogo e complementar. Foi aqui no canal. Sei lá, em algum momento eu troquei. Mas tá. A cor que fica de frente pra outra, ela é complementar. Então, olha aqui, o azul, esse azul aqui bonito, ele é complementar a esse terroso. Por isso que ela utilizou assim. Aprendeu? É muito legal, né? Eu fico muito feliz de ensinar essas coisas. Entende que tem uma intenção nesse look? Olha que harmonia perfeita. Então, ela tá usando cores complementares e na mesma intensidade. Aí, se elas fossem análogas, elas seriam vizinhas, que é esse look aqui, por exemplo. Esse look são de cores análogas, que são cores vizinhas. Isso é muito legal pra você aprender. Pra você ter acesso a esse círculo cromático, você pode comprar e ter em casa, se você quiser. Ou tem aplicativos. Tem um aplicativo Colorwell, alguma coisa assim. Eu acho que o aplicativo da Estúdio Imagine também traz. Mas se você jogar no Google, círculo cromático, já vai aparecer. Se você quiser comprar, é legal também. Eu uso mais do Google e já tem tanto tempo que eu faço essas brincadeiras, né? Enfim, que eu já sei de cabeça a maioria das coisas. E tem muitas outras. Tem tríade, tem muitas outras composições. Mas um passo de cada vez, né? Vamos devagar, porque nós temos pressa. É sempre assim. E aí, amiga, por último e não menos importante, pelo contrário, né? Agora você vai aprender mais do que nunca. Inclusive, se você chegou até aqui, deixa um like pra mim, que eu vou ficar muito feliz. Eu já tô tomando pouco café, eu tô achando. 12 xícaras é muito pouco, né? Eu já cheguei a 23, tudo bom? Tem a ideia por trás, que é a psicologia das cores. Eu vou passar rapidinho. Minhas alunas do DSI já vão saber de qual é isso aqui, né? Mas as cores comunicam, sim, sentimento. E através das cores, a gente pode gerar sensações no observador. Tá vendo esse quadro que tá aparecendo aqui com as cores? Eu não vou passar um a um, porque isso aqui você pode pesquisar profundamente depois. Mas é só pra você entender as sensações e começar a reparar, não só no que você quer comunicar, mas no que as outras pessoas estão comunicando. Vou pegar três exemplos aqui, ó. Azul. Tranquilidade, harmonia, simpatia. Rosa. Doce, delicado, charme, gentileza, romantismo. Branco. Inocência, bondade, pureza e perfeição. Pode reparar. Ala pediátrica de hospital, uniforme de mulheres que trabalham em maternidade. É sempre azulzinho, sempre aquele azulzinho pastelado. Por quê? Justamente pra trazer essa tranquilidade, essa harmonia. É uma cor muito associada a bebês, por exemplo. O rosa, feminino, romantismo. Então, ah, ela é tão delicadinha. Aí você olha e a pessoa tá usando uma roupa rosa. Não significa que todas as roupas rosas serão delicadas, que todas as roupas azuis serão tranquilas. Não é isso, mas é o que passa dentro de intenção. O branco, inocência, bondade, pureza. Noiva, noiva casa de quê? Branco, por quê? Pureza. Os médicos, área da saúde, geralmente são associados a roupas brancas por conta de toda a higiene por trás. E a associação mental, gente, nós somos assim. Nós identificamos através de cores desde os primórdios. Olha quantos tons de verdes que existem. Pensa. Verde folha, verde bandeira, verde limão, verde lima, verde não sei o quê. Por quê? Porque na época dos primórdios, na natureza, você precisava diferenciar os tons de verde para você sobreviver. Então, desde antes, não tem vários tons de laranja. Qual laranja que existe? Abóbora? Não tem. Por quê? Porque não são cores tão presentes na natureza, mas o verde sim. Então, desde os primórdios, as cores diferenciam situações que você consegue se salvar, inclusive. Então, olha como a gente é associativo com cores. Então, isso aqui é muito legal. Tanto para a look, quanto para a identidade visual, de marca. Entender essa psicologia das cores é muito importante. Porque você aprende a comunicar de modo que as pessoas te enxergam da forma que você quer ser enxergada. Porque é para isso que você está nessa vida. Ser enxergada da forma correta. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.